olá Kiki, bom dia, 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 tudo bem com vocês, aqui está o meu nome é Thiago Silva, no impacto do horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo, bem-vindo ao portal dos designers NTA, gente, olha aqui só, gente, alguns segundos aqui, não é um minuto ainda, vamos agora continuar agora, aquele vídeo de quinta-feira, aquele, de um Batman Punch, como vocês estão vendo aqui na tela, tá certo, não está logado aqui, por um seguinte que eu não loguei, eu botei em bota-avião, você também pode usar ele em offline, como os outros apps também de designers, talvez nem todos, mas vamos continuar aqui com ele, vocês vão ver aqui, aqui são os thumbnail que eu edito, eu edito por aqui também, eu não uso mais PixArt não, PixArt já usei algumas vezes também, mas vou desistir dele, eu acho esse aqui melhor para você editar, criar thumbnail também, mas aqui também está fazendo pintor digital, claro, na ilustração digital aqui, vamos só focar aqui mesmo, no Batman Punch, eu ia falar do Invis Punch, mas eu prefiro me focar mais, é nesse, Batman Punch, aqui está muito bem, que eu vi, aí você vai ter que mudar para o iBrush, que é o que eu estou usando aqui, e vamos agora fazer o seguinte, vamos basear na imagem original, aqui, isso, eu vou pegar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto